A CIDADE NO BRASIL 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 NÉ Então eu vindo No caminho Eu pensei Eu vou colocar uma bebida Na mão dele Na garrafa de uísque Que ele vai chapar E Daí ele vai chegar na beirada E vai falar Ele vai desligar O Despedir do lenço Agradecer pela garrafa de uísque E falar assim Olha Você gostou da cena Que eu escrevi? Então cara É só isso E daí o que que acontece Ele desliga Aí toca o celular dele É de novo O outro mediador Falando Olha Eu já cheguei aqui Estou subindo as escadas Estou com o advogado Vamos provar sua inocência É isso Aí ele fala Não Não é assim É Pra mim termina aqui Aí o que acontece Ele coloca no meio fio A garrafa No meio da Marquise assim do prédio Pega o celular Joga num canto Assim E daí Ele olha pra baixo Assim O policial vem vindo Ele faz assim com a mão Ele olha e fala assim Eu vou voar Eu vou voar Então você imagina Que ele tá Tré louco com a bebida Então o cineasta Vai poder fazer tudo Ficar meio corne rosa Um arco-íriso Uma coisa Vai trabalhar com a sonopacia Sei lá o que E ele vai se jogar E vai morrer Vai cair no chão duro E os jornais Vão noticiar A morte De um talento Que tinha acabado De ser descoberto E E que morreu E que é o culpado Até aí Ele é dado Como O criminoso Serial killer Que tava sendo procurado Pela polícia Que na realidade Foi pego por engano Inclusive Que é isso